Música Música dia de dezembro, ele avisa ano 2015, 13 de dezembro de Spensa, é um ano de uma grande recompensa de um dia em Nigeria e mais que vi tudo que você não há. Ele disse que viram. Passou um ano que eu quero recompensar a minha população. O que você pode fazer um plano? Em 2015, porque não tem o plano que vai atrás de 2014 e hoje não há uma vida na claridade. A percepção da decepção de Nigeria. Trava o plano para 2015. Pensa com o vizinho. Trava o plano para 2015. Se você não trava o plano, você vai finalizar de maneira a qualquer outro ano. Porque é o seu ano de recompensa profética. Deus quer recompensar. 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 Camina não tem visão E o povo da lagartura frena vai Mas feliz que eu sou que eu guardo a lei Camina não tem visão E ainda não Não tem perecer E camina não tem visão também E não tem plan E não dámelo a seguir com Perecer Essa é a razão Que lhe avisava aqui Squi bem Squi bem E com Deus está atrás Com o plano E com o biseteiro Deus está atrás Com o plano E o mensagem como que trae esse palco aqui Está profundo de Deus É assim que eu digo Se você seguiu o que eu vou falar aqui hoje E se você E se você Abre o meu biseteiro E vou assim Abre o meu biseteiro E com o gustou E cumprir desde 2015 Doctor Elias E a morte nunca E a dona O salhe do O seu mensagem que abriu Signora Bissani e em três dias eu me confiou para mim que eu estou envolvido e exatamente três dias eu confiou na confiança e desde aí se comece e me meti confiança com o que eu estou avisando se você segue o que nós vamos ver se você segue o que nós estamos passando em ano de 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 ano eu vou acabar finalizando com o gozo com o cumprimento vixona de plana para cumprir o que eu desejo para amedrecer o dono de Deus mas que eu oro você te ajudava a evaluar o mês se você está progressando ou não agora eu vou fazer o que eu estou dizendo a causa do hope é o que eu estou dizendo se você está ganhando se você não escreve o que eu quero fazer em um mês em um ano não tem nada que te motiva não tem nada que te motiva amém e que te responde não tem nada que te lavo você está dentro de 2015 você está dentro de 2015 e não tem plan isso é o que eu estou dizendo em um ano de ano de ano de ano de ano Não, ele não está E está tempo Para gostar de ter um bom propósito Porque o dia não está aguardando Todo dia Tempo está aguardando E você está crescendo Você vai com esse mundo aqui Você vai com esse propósito Para o qual que Deus mandou? Não Você vai com certeza Para o gosto Para o complico E você não sabe o que Deus Quer você fazer E decidir para fazer Não importa o obstáculo O inimigo Três contra mim Paulo e Timoteo Eu vou terminar minha carreira Eu vou fazer uma boa batalha Minha corona está aguardando mim O sábio Mas foi lá Comprou-te Que com Deus A pedia Parasse Vou pôr para o pé E bate na bocorda Amor não bate na bocorda Bate na bocorda E vou visar Mas terminado Me travou Me tá bem bem Vou pôr para o pé Par de você Quando tem a data aqui Se o morto Bate Agora Como eu vou Eu vou terminar Com a data aqui E me vai agora Não estamos gelando ainda Abraham Abram Como eu sa 75 Quando ele compro De Que Deus E a mim Parasse O Senhor Senhor Eu vou me dizer Eu vou me dizer Eu sou que o meu corpo está falhando Porque eles estão fora do meu propósito Se o morto É fora do meu propósito todo dia de sua vida luta luta e frustra-se meu propósito é que eu tenho bendição da hora se eu cumprir com meus propósitos é resultado final bendição e gozo porque em todos os propósitos de Deus tem a recompensa da hora tudo o que Deus me diga é que você esconde a recompensa dentro quando você faz isso a recompensa se você não faz isso a recompensa e você não faz isso o que você faz o que Deus não tem nada é que você termina de luta todo dia dize de ano de 2015 não vai ser assim amém como nós sabemos com a esforção não vai ser o que Deus que é para nós que é para nós que é para nós que é para nós confesar o que você sabe é meu pedido para a segunda defesa do Senhor mas o Senhor é disposto para revelar a cada um que sinceramente não busque para o conselho o Senhor é disposto para revelar o Senhor Deus não esconde seu propósito por Deus por Deus por Deus por Deus você sabe quando você está a ir falta de oração vamos para o Senhor me danificar que nós não orarmos na igreja e depois da hora mas há diferença entre buscar-me e oração agora para buscar algo para o Senhor 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 porque eu me perguntou a minha irmã para o Senhor e perguntou o Senhor para o Senhor para o Senhor e me disse o Senhor o Senhor que profetizou para você três dias atrás como ele sabia que o inimigo A horta people No vou restaurar bem De um simão E não conhece o problema Se abre de e-lo Que é a posição Que é a posição Que é a boca Que é a negação Eu vou restaurar bem De um simão E não conhece o problema E o senhor já meets O senhor já conhece o problema Tudo isso Tudo isso De um simão E não conhece o problema Como ele disse Ele disse Ele disse Ele disse Ele disse De nenhuma maneira De Deus Pode ser capaz de cumprir Com sua propósito Sem prome Se você cumprir como propósito Como o juro de Deus Onde esse show me tem que tomar Você sabe Minas cinco horas Faça dor Esse inimigo não quer pior Ele quer panar seu oração Ele quer panar adorar Ele não quer panar em nenhum lugar Ele quer ser oração Por o natural de um espiritual Ele quer panar em nenhum lugar Ele quer panar em nenhum lugar Ele quer panar em nenhum lugar Esse é o inimigo do oração Essa nossa luta com o oração Quando você decidir Em 2015 Dizas de Deus A bendicionar Esse é o Senhor E na única vez que pensa Que nos dá a bendicionar 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 E que nos dá a bendicionar E que nos dá a bendicionar Para que nos dá a bendicionar Jesus avisa em John 5. I do o que eu quero fazer. Do you know que Deus não quer que você que não quer você só Van derrindo como ele. Do you know que Deus não quer me obedecer as coisas incríveis das coisas das coisas das coisas que Deus não quer que você E que revela o Nabo. Vou aqui que lhe avisa. De Jeremias. Nos vai em Jeremias. 29. Amado em C.D. Depois que maté a Nesaki. 13 de dezembro. E me avisa a mim mesmo. Victor. Vávite a Orashão. Ibai a bom mês para o intercedor para anos. Mas em 2015, também há de Orashão. Não há. Como deve virar. Tudo o que Deus te paga. Também é responsabilidade. Como a posse de me casa aqui. Há como devem Orashão. Primeiro que Deus te me casa aqui. Ele não será capaz de Orashão. E um inimigo. Por morte ele é mais. Se não está clave. Diz a bom vizinha, se bota clave. Se você está clave. Porque o homem não tem um forçado. Tenha bendição de Deus. Pode ir com Orashão de Deus. Não se vai em Jeremias. 29. For I know the thought I think towards you. Sêl the Lord. Thoughts of peace and not of evil. Dove you an expected enemy. Passou uma mensagem. Plana com o vizinho para o voso. Senhor declara. Plana para paz e não para maldade. Para dar um futuro e uma esperança. Then shall you call upon me. And we have it unto you. And I will have it unto you. And you shall seek me and find me. When you shall search for me. With all your heart. When you shall search for me. With all your heart. Tenho or never with all your heart. Pisa com o vizinho. With all your heart. And you suck for God. With all your heart. And you shall know what to do. This situation. Now until you show me. Senhor vou mostrarme. That not a don't stop. And God love us serious. There is a time you say. I am a mother of man anyway. Sin tempo de vice. Porque de repente. I may not have a new stop. A new movement. Now will show me. You stay. Por que de nada. It's a decision. It's a decision. My Lord is not to a new decision. What did I know? What do I know? What do I want? Jesus did that. Jesus. a gente se depois de uma tem ela vai a sua hora em primeiro dia ela vem ver em dois dias ela vem ver em três dias e depois de três dias ela avisa que está cumplindo ela não se vai o que ela faz ela ora dore ela é essa hora dore ela ora em primeiro dia em dois dias em três dias em quatro dias em cinco dias em seis dias em sete dias ela quibra passa a dor era só um homem não se não está mirando não se apitia um dia dois dia e três é difícil para nós Deus não está assim em dois mil e cinco são anos como de visa se vai e se o põe assim e não te vai entregar agora me tem é claro é a pessoa de Jeremias exclamam a mim e não vai te mostrar o que você está tão grande e poderoso que você não sabe é uma situação que você está confrontando para você você sabe que Deus sabe o que você 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 ele é uma razão que você não está falando porque você é meu pastor para ver o que você planta amém amém eu disse em dois mil e cinco fulho esses princípios e definitivamente pode terminar há um gozo se não tem uma mensagem que deve ser que não fulho esse princípio é um a signo a signo a Deus e 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 a Deus muda gradualmente dia para dia e tiki e tiki se não me sabe se eu puder mudar e não forcar a minha mente eu não sei o único lugar como eu vou mudar a gente e o homem a minha presença